Muito bem, eu gostaria de desejar a todos, então, que estão participando desse nosso evento, Filosofia em Tempos de Pandemia, e desejar a todos que nos ouvem, nos acompanhem, uma ótima noite e obrigado pela presença real, que é virtual. Eu agradeço aos conferencistas dessa noite, professor Flávio Kapsinski, professora Fernanda Serralta, e aos debatedores desse evento, professora Clarice Mosman e professor Marco de Azevedo. Eu gostaria de retomar rapidamente a caminhada desse nosso evento, hoje é o nosso quarto dia de congresso, retomando as temáticas que foram discutidas, tá? Então, assim, no nosso primeiro dia tivemos uma mesa redonda com a temática Os princípios de normas da ética em pesquisa deveriam ser relaxados durante a pandemia de Covid-19, e foi um painel, então, com especialistas nessa temática, e a discussão girou em torno da relação entre a pandemia e ciência, ciência e valores, e assim por diante. Na segunda noite nós tivemos uma reflexão de cunho, eu diria mais, sócio-político, e foram abordados os seguintes temas, então, a pandemia e as falácias do homo-econômicos, e a palestra, a pandemia do Covid e crise ambiental, questões críticas. Então, nessa segunda noite, como eu havia dito, o tom foi um tom mais sócio-político, ecológico também, em torno, obviamente, do tema da pandemia. Na terceira noite, que foi quarta-feira passada, a temática, ela girou em torno de questões éticas. Éticas, tema das virtudes, o que a pandemia tem provocado, o que ela tem estimulado do ponto de vista ético, e que questões éticas são levantadas em torno da pandemia. E o que é muito interessante, que antes de a gente haver realizado essa estrutura desse evento, a nossa preocupação com a saúde mental já estava presente. E, ao longo dessas conferências, essa temática apareceu em mais de algum momento. Então, os conferencistas diziam algo assim, essa pandemia tem provocado mudanças do ponto de vista político, mudanças do ponto de vista social, mudanças do ponto de vista ético, e também muitos problemas psicológicos, de angústia, de sofrimento, de dor. Eu, então, assim, e com isso eu já introduzo, então, a temática dessa noite, que apareceu de várias formas, em diferentes momentos, ao longo das noites passadas. E que nós teremos, então, o prazer e alegria de debater com especialistas que vêm trabalhando essa temática ao longo dos últimos meses e anos, eu diria também. Então, assim, e é uma temática extremamente importante, não apenas para filósofos, nem para psicólogos apenas, mas para a sociedade como um todo. E daí, eu diria a contribuição e a importância desse evento, com a presença, então, do professor Flávio Kapsinski, da professora Fernanda Serralta, e com os temas, com as conferências sendo debatidas, então, pela professora Clarice e pelo professor Marco. Antes de eu passar a palavra ao professor Marco, eu gostaria de lembrar a todos aqueles que nos acompanham, que não se esqueçam de entrar no ícone Perguntas e Respostas. Nesse ícone de Perguntas e Respostas, vocês recebem aquele link em que todos podem acessar o link, que, obviamente, preencher e, assim, vocês podem ratificar a presença de vocês na participação desse evento e, mais tarde, receber, então, os certificados que a universidade, então, vai emitir para vocês. Então, por fim, feita essa introdução mais geral, com muita alegria, que nós, então, iniciamos essa noite de debate sobre a temática, então, da saúde mental em torno da pandemia. E eu passo a palavra, então, ao professor Marco, que faz a apresentação, então, do Flávio, e depois, então, nós continuamos na sequência dos nossos trabalhos. Professor Marco, por favor. Obrigado. E, já iniciando a apresentação do Flávio, eu queria, primeiro, lembrar, esse evento é um evento que é organizado e promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia, mas, hoje, o nosso tema, ele extrapola um pouco os limites da filosofia com o convite ao Flávio. Mas não pense que o convite ao Flávio, que é um pesquisador da área da psiquiatria e da saúde mental, não tenha conhecimentos na área da filosofia. Talvez, se ele, por humildade, vai dizer que não tem, mas, na verdade, isso não é verdade. O Flávio tem se interessado por temas de filosofia da mente e eu tenho conversado com ele sobre isso e acho que a gente tem boas oportunidades de ouvir dele aqui algumas ideias que vão entusiasmar até os nossos alunos a pensarem em temas de pesquisa e filosofia. Mas, assim, quem é o Flávio Capzins, que eu acho que talvez os que estejam nos acompanhando não conheçam, mas os pesquisadores em ciência, em psiquiatria, na área médica, no mundo, conhecem. Flávio é formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele entrou comigo. Então, isso também é um elemento de currículo. ele tem essa vantagem mútua, digamos, nos conhecido, já desde 1981, que a gente entrou na universidade. E o Flávio, depois que se formou médico e escolheu a psiquiatria, ele resolveu fazer a área de formação dele na Inglaterra. E hoje é um dos, eu não vou demorar muito, mas, assim, o Flávio é um dos pesquisadores brasileiros mais importantes no mundo, e não só no mundo, mas também hoje ele está aula no Canadá. É considerado, já faz alguns anos, pelo Web of Science, ele é listado como um dos pesquisadores brasileiros mais citados no mundo. E na área da psiquiatria, certamente é uma das lideranças intelectuais e científicas da área. Pesquisa doença bipolar e fisiopatologia, e também, de uma forma original, introduziu o conceito de não na área da psiquiatria e da doença bipolar. É líder de um grupo de pesquisa extremamente produtivo e amplo. As pessoas que vão aqui participar, dentre as quais as professores conhecem ele, são pessoas que não são só da área da psiquiatria e não só da área da psicologia. Eu já vi uma aluna dele que era da área do jornalismo apresentar, inclusive, um tema sobre comunicação e saúde mental. Eu me lembro lá no Instituto Ling, a Flávia esteve junto dela. Então, assim, o Flávia é um pesquisador que tem interesses que, como eu disse, extrapolam a área específica da psiquiatria e das neurociências. Bom, das coisas que poderiam interessar a você, se forem olhar o currículo do Flávio, ele é para humilhar qualquer pesquisador. Diz aqui que tem mais de 13 mil citações, o índice H, para quem entende um pouco disso, é 63. E, bom, atualmente, o Flávio está na McMaster University, mas ele é professor ainda vinculado, licenciado da Universidade Federal do Grande do Sul e também pesquisador do CNPq, licenciado. Na McMaster, ele está liderando, ele dirige, deixa eu ver como é que se chama aqui o centro que ele dirige. Ele dirige, na verdade, é professor do Departamento de Psiquiatria e de Neurociências de Comportamento e diretor do Centro para Center of Clinical Neuroscience da McMaster University. McMaster University, para quem não sabe, é uma das mais importantes universidades do mundo e uma das mais importantes no canal. Enfim, não vou me demorar muito. Vocês que não conhecem o Flávio, certamente vão aproveitar a oportunidade de hoje ouvirem um dos pesquisadores que mais tem a contribuir e que quer contribuir junto conosco também na área da filosofia. Flávio, eu acho que a ideia é passar a bola já e poder apresentar para nós o tema que ficou. Até, na verdade, eu vou te confessar que eu nem sei qual é o título que tu escolheste para a apresentação, então vou deixar a teu cargo dar essa novidade para a turma e depois a gente segue como foi planejado. Perfeito. Muito obrigado pela gentil apresentação, Marco, meu querido colega, meu colaborador e alguém que tem também me guiado através desse meu interesse em leituras filosóficas de forma tão gentil. Eu gostaria de intitular minha apresentação como ciência e negacionismo nos tempos de Covid. Obviamente, quando nós falarmos em ciência, eu vou falar da parte da ciência que eu sou mais versado, que é a área da saúde mental e neurociência, mas esse é o tema que eu gostaria de estar desenvolvendo hoje, que tem vários desdobramentos. Eu acho que há uma ótima maneira de iniciar essa nossa fala hoje é iniciarmos por um contraste. Eu, que tenho vivido no Canadá, agora como professor da McMaster, licenciado da URGS, a minha base segue sendo a URGS, mas de momento eu atuo aqui, eu posso ter uma visão que eu não diria privilegiada, mas é uma visão interessante, porque vivendo de fora da nossa sociedade, a gente pode às vezes observar algumas idiosincrasias que podem trazer alguns insights interessantes e ensejar, quem sabe, comentários na área da filosofia ou na área da saúde mental. Mas o que nós observamos, então, a partir da instalação do COVID, que foi algo muito rápido e muito impactante na vida de todos nós, nós verificamos, então, que eu saí do Brasil no dia 13 de março, eu creio, voltando para o Canadá e naquele momento se alertou, a partir de São Paulo, que a epidemia não era a tal da gripezinha, que poderia ser algo muito consequente, talvez muito sério mundialmente e para o nosso país também. Bem naquela época, eu fui para visitar, então, em Porto Alegre e, assim, a gente sempre tem que declarar os conflitos de interesse nas apresentações e eu declaro que eu sou gremista, tá? Então, conflito de interesse. E eu fui num jogo do Grêmio, né, naquele momento, estádio cheio, né, e no dia seguinte as pessoas já estavam dizendo, nossa, que loucura, isso jamais deveria ter sido feito, né, tem uma doença gravíssima que já chegou no Brasil, então, pegou todo mundo de surpresa, né. naquela época, então, passados alguns dias, eu regressei ao Canadá, imediatamente eu entrei aqui já na fronteira, me colocaram em isolamento, fiquei 14 dias em isolamento e depois, como eu não tinha sintoma algum, eu comecei a trabalhar de casa, né, como professor, dando supervisão e como psiquiatra, mas fazendo esse tipo de trabalho online como nós estamos fazendo agora. Bom, o que que eu observei, né, eu vejo, então, vejo e vivencio, né, o noticiário diário do Brasil e do Canadá e eu vejo aqui as coisas sendo levadas, que eu diria a mão de ferro, né, é um lockdown, não a voo, não há nada aberto, só apenas o supermercado e isso já vem há bastante tempo, né, e o que a gente vê é uma certa eu não diria tranquilidade, mas as pessoas vão aderindo e vão aceitando e elas têm uma noção muito clara de que aquilo que está sendo feito é para o seu próprio bem. Não que seja fácil, ninguém gosta de estar isolado e num país com inverno que dura seis meses e é muito rigoroso, agora tem sol e agora as pessoas gostariam muito de estar na rua e convivendo e, no entanto, eu que moro a 60 quilômetros de Toronto, uma cidade chamada Hamilton, eu fui para Toronto em meia hora quase, ou 45 minutos e andei por uma cidade deserta, né, e o que mais chama atenção é o nível que, como está introjetado o regramento nesse tipo de sociedade, o tipo de policiamento é muito pequeno, não há um controle policial e não há um controle ostensivo da mídia, apenas há uma orientação, né, são determinadas regras e as pessoas têm uma autocontenção que faz parte da maneira delas existirem por aqui, né, eu acho que, obviamente, Toronto não é muito longe geograficamente de Nova York e eu acho que esse exemplo deixou todo mundo muito preocupado, né, mas é notável a adesão da população como um todo para as políticas que o Estado propõe, né, e aí como são propostas essas políticas, né, em primeiro lugar aqui as províncias têm uma grande autonomia, né, então o governador do Estado aqui, que é o governador da província de Ontário, ele realmente tem um poder bastante importante sobre como essas questões de distanciamento, isolamento vão ocorrer e ele, desde um primeiro momento, né, aqui, dentro da, da, do mundo canadense, ele, ele pertence, tem dois partidos, essencialmente, o do primeiro ministro tende mais para a esquerda e o do presidente da província tende mais à direita, né, chamado Doug Ford. no momento que ele, que a crise se instalou, ele, ele se cercou de um comitê de epidemiologistas, de pessoas que geraram os modelos matemáticos, né, de outros países e, e o que que ele fez? Ele foi justamente para a TV e para os órgãos de divulgação e colocou de uma forma que eu diria, assim, para mim que sou criado em outra cultura de uma forma até chocante. Ele disse, olha, nós vamos ter um número de mortes aqui na província que vai ser grande, né, na época ele falou, assim, que poderia, conforme, chegar até 5 mil, né, mortos aqui em Ontário e sem esconder nenhum dado, mostrou os dados aquilo que alimentava o sistema de projeções, né, e criou um clima de absoluta transparência, né, e absoluta disponibilidade das fontes governamentais de resolverem dúvidas, né, e isso foi capilarizando em toda a sociedade, né, então, na minha própria universidade se gerou um comitê de crise que passou, então, a ditar as normas, fechamento de laboratórios, fechamento de atividades não essenciais, e isso, vamos dizer, criou uma espécie de que, daquilo que no Brasil se chama de um mutirão, né, todo mundo se uniu em torno de uma aliança de que havia algo, um inimigo comum que todos precisavam combater. De forma notável, esses dois partidos, né, se juntaram e fizeram uma espécie de pacto de não agressão e não questionamento e para que a adequada gestão da crise pudesse ser feita com critérios baseados em dados e em ciência, né. A gente aprende muito na história da medicina e na própria história da humanidade, e esse caso da gestão da crise do coronavírus se assemelha muito a um cenário de guerra, né, então, o inimigo comum é o vírus, o que faremos para melhor combatê-lo, né, e nesse caso nós vimos uma organização das fileiras, uma ação orquestrada e uma espécie de pacto em torno da verdade, eu sei que para vocês filósofos a verdade é um termo muito complicado, mas a verdade dos fatos mensuráveis, vamos dizer assim, e em torno de fatos científicos, né, eu quero salientar que aqui no Canadá jamais sequer se cogitou em criar uma polêmica em torno da cloroquina, que no Brasil virou uma moda e eu tenho certeza que durante esse momento talvez não, é muito rápido para a gente raciocinar nesse desenrolar dos fatos, mas historicamente vai ser marcante a polêmica que se gerou no Brasil sobre se deveria ou não deveria usar a cloroquina e esse debate correu completamente em paralelo da ciência tradicional, ele em nenhum momento convergiu para dados que os cientistas brasileiros, que aliás temos uma plataforma notável de cientistas brasileiros, eles simplesmente não foram incluídos nesse debate, vamos dizer assim, que rapidamente se espalhou dentro desse fenômeno da mídia social que a gente vê hoje em dia, então que debates são gerados de uma forma notável e absolutamente descolados de qualquer tipo de realidade mensurável, então eu acho que isso já é algo me lembra um professor de física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Kuhlert, então ele dizia assim, um fenômeno não é olhar para o pôr do sol ou o céu é azul, um fenômeno em física é uma vaca trepada numa árvore comendo laranja, então com esse linguajar assim bem didático e jocoso, o que ele queria dizer é que o fenômeno é algo, é alguma coisa notável assim, que chama atenção pela forma atípica que ela se apresenta para o nosso olhar, e eu diria que esse debate da cloroquina no Brasil ele é um fenômeno, ele é algo assim digno de estudo e digno de muita reflexão, completamente descolado da realidade e virou um tema extremamente popular, se a gente frequenta noticiário ou mídias sociais é um tema recorrente e virou conversa até entre familiares e motivo de discórdia de todo tipo, né, então eu acho que a a primeira questão que eu queria destacar é essa, como diferentes sociedades, diferentes construções sociais, né, então essa que eu me encontro atualmente, o Canadá que se uniu em torno da ciência, em torno de fatos e gerou uma política de distanciamento social que reduziu drasticamente, né, tem uma mortalidade bastante baixa se comparada com outros países e obviamente agora a curva já está na descendente, mesmo assim não se pensou em qualquer medida de relaxamento, né, na verdade se segue tudo ainda no isolamento. Bom, além da questão da cloroquina que eu acho que é algo digno de reflexão e de interesse por cientistas sociais, filósofos e mesmo nós da área de saúde mental, nós verificamos outras, vamos dizer assim, outros fenômenos, né, outras coisas assim, que no mínimo a gente poderia dizer idiosincráticas, né, ocorrendo no Brasil. Uma delas foi a própria negação de que a única medida que nós dispunhamos para lidar com a crise seria o isolamento social. Então, o isolamento social foi relativizado, o uso das máscaras foi relativizado e se criou, então, essa dicotomia que já foi objeto, então, de uma das aulas que foi gravada nessa sequência de seminários, que é a questão, então, do quanto que economia e ciência são coisas incompatíveis uma com a outra ou conflitantes, né, adequado o manejamento sanitário, né, quando eu falo de ciência. E, para qualquer pessoa minimamente razoável, né, nós devemos imaginar que quando há um risco de vidas, em primeiro lugar, a gente lida com a questão do risco, né, a gente preserva as vidas e, depois, no segundo momento, a gente privilegia o desenvolvimento e as retomadas econômicas, né. Nós não queremos aqui simplificar de forma exagerada ou inadequada o fato que não são países comparáveis. O Brasil é um país de dimensões continentais, né, mais de 200 milhões de habitantes, possivelmente mais comparável aos Estados Unidos, né, e não ao Canadá, né. E nos Estados Unidos nós também verificamos essa mesma, esse mesmo dilema que se verificou no Brasil, retoma atividade econômica, busca-se o cuidado, né, e, assim como no Brasil, né, de forma muito interessante nos Estados Unidos, eclodiu todo um movimento social, né, em volta da questão do racismo, do maltrato minorias e da morte terrível, né, que nós testemunhamos, uma das coisas mais chocantes que qualquer um de nós pode ter visto na sua vida, que foi a morte do George Floyd, né, e que gerou uma onda de protesto nos Estados Unidos, compreensível, aqui no Canadá houve também algum grau de manifestação, com talvez de forma mais comedida, né, o racismo aqui é algo muito menos pervasivo e nocivo do que nós vemos nos Estados Unidos, e no Brasil também se notou esse tipo de repercussão. Mas, então, eu acho que a primeira parte da minha fala, eu dediquei a essa questão, diferentes países, diferentes culturas, lidam com as questões de forma diferente, né, e aí eu parto, então, para a minha área mais próxima, então, de atuação, que é a área da saúde mental. Nós fizemos, ao longo do ano passado, eu e os meus colegas da Espanha, da Universidade de Valência, a gente vinha desenvolvendo um instrumento para medir estilo de vida, que é um construto difícil, né, da gente capturar, a gente sabe que o estilo de vida das populações mediterrâneas os leva, em geral, a melhor qualidade de vida e maior longevidade, né, o estilo de vida da América do Norte tem levado a um declínio, inclusive, do número de anos de expectativa de vida e a uma piora do qualidade de vida em muitos setores, né, então, preocupados com esse tema, nós começamos, no meio do ano passado, a desenvolver esse questionário de estilo de vida. Muito bem, esses questionários, esses instrumentos, né, que a gente chama de escalas, né, na área de saúde mental, eles envolvem uma série de procedimentos, precisam de validação e tem uma metodologia bem complexa para seu desenvolvimento. Muito bem, ali por janeiro, nós tínhamos uma versão já bem consolidada do nosso instrumento, e aí, quando, em fevereiro, nós começamos a planejar o instrumento, rapidamente entrou a crise do Covid, a Espanha entrou em lockdown antes do Brasil, e nós usamos o único meio que tínhamos à nossa disposição, na época, para fazer essas medidas, então, de estilo de vida, que são as web surveys, né, a web survey, diga-se de passagem, é também um método científico com limitações, né, ele, para nós, da área mais, assim, biomédica, né, a gente é preocupado com a representatividade das nossas amostras, e o web survey, ele não tem a representatividade dos inquéritos epidemiológicos, mas ele é uma forma de gerar informações em tempo real, né, que, para lidar com situações como essa do Covid, nos pareceu algo muito interessante. Então, na primeira semana de lockdown na Espanha, nós lançamos uma web survey, na Espanha primeiro, obtivemos um, o que se chama de um fast track, né, para o comitê de ética que aprovou, então, o nosso instrumento lá, e lá nós desenvolvemos essa web survey que, muito rapidamente, em duas semanas, eu creio, duas ou três semanas, gerou três mil respondedores, né, centrados na cidade de Valência, onde nós lançamos a nossa, a nossa pesquisa. Rapidamente, em seguida, nós obtivemos, com os nossos colaboradores da Fiocruz, uma aprovação para realizar o mesmo estudo no Brasil. E, também, em um período de poucas semanas, geramos, no Brasil, né, um país continental, 30 mil respostas, né, e fizemos, então, várias comparações, né, entre esses dois cenários, Brasil e Espanha, né, então, eu estava contrastando Brasil e Canadá, primeiro, né, na abordagem de como lidar com a crise, e agora, então, eu coloco, então, Brasil e Espanha. E aí, nós temos dados preliminares, né, da nossa análise, certo? Os dados mostram que nós temos uma mudança para pior de hábitos alimentares no Brasil em 44% dos respondedores. O que nós consideramos pior? É mais consumo de fast food, né, mais consumo de comidas altamente processadas. Na, em Valência e na Espanha, né, mais centralizado na área de Valência, apenas 23%, então, não preciso dizer, não precisa se fazer nenhuma mágica, é algo altamente significativo, como que a sociedade mediterrânea, né, Valência, outras cidades como Barcelona e outras ali dispostas no mediterrâneo, eles têm, obviamente, um cuidado dietético bem maior e que nós sabemos que tem um impacto positivo, né, em termos de saúde em geral. Mas, nos surpreendeu a forma que no Brasil, nesse indicador, né, já rapidamente se viu uma diferença muito grande. E aí, nós fomos adiante, né, fomos verificar a questão de como andava, então, a atividade física, né. Naquela época, a Espanha estava num lockdown como esse que eu descrevi no Canadá, com mão de ferro, as pessoas não podiam sair de casa, a não ser que elas justificassem e poderiam ser abordadas por autoridades, caso o fizessem, então, a restrição na atividade física na Espanha foi maior que a no Brasil, 69%, perto de 70%, poderíamos dizer, no Brasil estava em torno de 60%, pessoas reduzindo sua atividade física, exercícios, etc. Aí, depois, nós fomos para controle do estresse, né. Controle do estresse são, é uma série de medidas, né, que cada pessoa individualmente utiliza para controlar o seu estresse. Alguns fazem meditação, outros fazem yoga, outros optam pela leitura e, em suma, pessoas religiosas optam por apoio espiritual e, em suma, várias dessas medidas fazem aquilo que nós chamamos de controle do estresse. E aí, de novo, diferenças marcantes, né, 30% de mudanças negativas no controle do estresse na Espanha e 50% no Brasil. De novo, né, altamente significante e altamente desfavorável para o cenário brasileiro. Aí, então, passamos para uma outra dimensão muito importante, falando em estilo de vida, que é o consumo de álcool, tabaco e drogas, né, e aqui nós falamos, então, em mudanças nos hábitos, né, na Espanha, notamos que 10% das pessoas mudaram seus hábitos para pior, com aumento de consumo de substâncias e em torno de o dobro, 20% no Brasil, né, então, mais um indicador desfavorável no cenário brasileiro. Aí, passamos desse item para o item de sono, né, qualidade de sono, horas dormidas, se o sono não é interrompido, esse é um importante indicador de estilo de vida e qualidade de vida. De novo, verificamos que na Espanha ocorreu de forma bem significante, em torno de 40% das pessoas, mas no Brasil bem mais, né, passando de 50%, né, e aí, talvez, um outro item que eu vou destacar é um longo questionário e a gente também não quer cansar você só descrevendo dados, mas, suporte social, 30% dos respondedores na Espanha notou um enfraquecimento e uma certa perda do seu suporte social. Esse índice no Brasil ficou bem superior na ordem de 55%, né, e nós verificamos, então, que, de uma forma geral, comparando esses dois países, né, dentro da nossa pesquisa, nós verificamos uma forma muito desfavorável do impacto da pandemia no Brasil, mesmo comparando o auge da pandemia na Espanha, quando se instalou o lockdown, com um período onde no Brasil a curva ainda estava ascendente, algumas regiões estavam relativamente livres do impacto do coronavírus. e nós passamos, então, a nos interrogar o que que tornaria essa população espanhola mais resiliente, né. Obviamente, né, nós não precisamos ir longe para trazermos, assim, para a nossa reflexão o fato de que a Espanha é uma sociedade praticamente de classe média, a pobreza extrema é muito menos significativa, né. Entretanto, no nosso, na nossa pesquisa, nós corrigimos, então, para a questão socioeconômica e corrigimos, inclusive, para o nível cultural, né. Um grande número dos respondedores no Brasil tinham curso superior completo, inclusive, pós-graduação, de forma comparável, né, a fazer as duas populações serem comparáveis. e indicadores também de bem-estar social, nós procuramos também fazer esse pareamento e, mesmo assim, o impacto no Brasil ficou bem superior, né, o que nos leva a uma série de possibilidades e linhas de interpretação, né. eu arrisco a minha linha de interpretação, nós nem escrevemos esse artigo ainda, a gente apenas escreveu já o artigo que descreveu a escala e esse outro da comparação, nós ainda estamos debatendo da melhor forma de construir, então, o artigo. Mas, eu arrisco aqui, né, estamos conversando entre colegas e refletindo, eu arrisco a dizer que a sobreposição de uma crise de ordem mais global, como a gente verifica na sociedade brasileira, não é só uma crise epidemiológica, nós vivemos uma crise política muito importante e algo também que eu até gostaria de ter um termo para definir, mas a sociedade brasileira se tornou muito descrente das autoridades, então, as pessoas, elas vão buscando informação no mix de fake news e notícias e uma mistura explosiva, inclusive de fatos que são até maliciosamente plantados e passam muitas vezes a acreditar e pautar suas ações em cima dessas versões da realidade que elas verificam diante de si. Então, me parece que no Brasil uma crise se sobrepôs a outra, ou talvez três crises, uma crise sanitária, uma crise de liderança e uma crise de confiança. Eu nem vou entrar na questão da crise econômica, que, obviamente, atinge de forma muito mais dramática um país como o Brasil, que tem vulnerabilidades que são conhecidas de todos nós, mas, como a nossa pesquisa fez esse pareamento, de alguma forma, a gente conseguiu controlar um pouco para essa questão da desigualdade social. E aí, eu acho que esses fatores que eu citei, que é uma espécie de desilusão com as figuras de autoridade e uma espécie de comportamento de pessoas que não sabem para que lado correr, porque são tantas versões circulando que qual que é a melhor versão? E, sobretudo, isso que eu chamo de uma crise de confiança. Será que os gestores cuidam do meu bem-estar ou será que eles buscam algum tipo de outra coisa que eu não sei entender? Então, nós imaginamos e eu particularmente penso que no Brasil a gente vive uma sobreposição de crises. Aí, então, uma outra, outro lado, então, da área da saúde mental, né? As doenças mentais comuns que a gente vê mais na prática clínica e na sociedade, em todos os países, uma delas é a depressão e a outra é a ansiedade. São duas doenças diferentes que têm tratamentos diferentes, mas são muito comuns na população, né? Mesmo fora de pandemias. no Brasil a chance, né? O termo que a gente usa em inglês é odds, né? As odds, então, ou a possibilidade de ter um transtorno de ansiedade ou qualificar como passando a apresentar sintomas de ansiedade compatíveis com o transtorno no Brasil são de quatro comparadas com a Espanha, né? Então, quatro contra um é 400% de chance a mais, né? Então, não dá para a gente supor de forma razoável que a biologia do brasileiro é tão diferente da biologia do espanhol e a gente também não pode imaginar que os mecanismos psicológicos no Brasil, as pessoas são criadas de um jeito que elas são fracas e elas ficam ansiosas, né? A gente deve se debruçar sobre determinantes sociais da doença mental e eu acho que essa crise ela nos mostra de forma muito emblemática e didática até que certos condicionantes sociais que nós verificamos atualmente na sociedade brasileira eles não são protetores, eles não são desejáveis e pior, eles são patogênicos, né? Então, muitas reflexões como essa que nós estamos fazendo hoje são necessárias para a gente ver onde que nós erramos, né? Isso é um problema da maneira que nós temos educado a população brasileira, isso é um problema da forma que nós não, talvez, não tenhamos educado, né? Isso é um problema de um mau exemplo que vem de cima, né? e uma perda da confiança na autoridade, né? Essas são questões que eu me angustio e compartilho com vocês, porque eu acho que essa reflexão, ela está em pleno andamento, né? Nós não sabemos muito bem onde que tudo isso aí vai dar e quais serão as melhores explicações, né? Eu, como disse o Marco, né? Então, sou um profissional da saúde mental, um psiquiatra e sou também um neurocientista, mas eu sempre admirei o Marco, lá que desde da faculdade ele já tinha esse pendor para o pensar filosófico e sempre me pareceu que a filosofia seria um instrumento para a gente lidar com essa big picture, né? São questões mais amplas que fogem ao determinismo de uma ciência mais reducionista, né? E eu me pergunto o quanto que o Brasil não vem sofrendo o que já foi comentado na área das ciências sociais e na área das ciências políticas como uma espécie de destruição da ágora, né? Então, se nós tivemos um grande legado, né, dos gregos e se nós tivemos um grande legado dessas civilizações, grandes civilizações que nos precederam e ditaram os exemplos para nós, um desses legados fundamentais e fundadores da nossa civilização é a ideia de que há um espaço comum, né, para que os cidadãos possam se reunir e debater e criar, construir, né, saídas e soluções para problemas que afetam a coletividade, né, e no Brasil nós verificamos tragicamente um enfraquecimento da ágora nesses tempos de pandemia, eu acho que particularmente nocivo é esse uso indevido das redes sociais e através da geração do que agora, então, chamam de fake news, né, mas nada mais é do que um grupo que se organiza para através não de pessoas, mas basicamente o fake news se gera através de algoritmos, né, chamam também agora criaram esse termo que são robôs, né, mas são algoritmos que vão espalhando as notícias e versões e tal e vão minando a credibilidade daquilo que nós nos acostumamos a pensar que era informação, né, e isso vai gerando, eu acho, um ambiente de muita inquietação, muita incerteza, né, e traz à tona, obviamente, o lado mais negativo do ser humano, que é uma espécie de individualismo total, do tipo, eu vou salvar minha pele, né, porque a coisa não está fácil, né, então, eu acho que a, sobretudo, né, a reflexão que eu coloco e que eu gostaria de dividir com vocês nessa noite aqui de debate, é, o que que nós poderíamos fazer, que remédios nós poderíamos usar para consertar a ágora como nós poderíamos de novo criar um ambiente de debate e não um ambiente de confrontação, né, e como que nós poderíamos criar um ambiente mais saudável, onde, ao invés de se, de forma distópica e até inacreditável, discutir a cloroquina, né, conforme eu falei, aliás, hoje, os Estados Unidos acabam de gerar um comunicado onde eles, eles não proíbem, né, porque não se pode proibir, mas eles retiram qualquer recomendação para o uso da cloroquina no caso da, do COVID, né, então, como que nós poderíamos gerar um ambiente mais salutar, né, onde os debates ocorressem em torno da razão, de fatos, orientado por fatos e orientados para um contexto mais construtivo, né, então, eu acho que com essas reflexões, eu fecho aqui os meus 45 minutos e retomo, então, os temas que eu abordei, eu primeiro comparei um pouco da realidade que eu vivencio na prática no Canadá, na realidade do Brasil, trouxe o exemplo da cloroquina como um debate inusitado e merecedor da nossa reflexão de como ele prosperou no Brasil de uma forma tão curiosa, apresentei os resultados preliminares da pesquisa que nós realizamos comparativamente com a Espanha, mostrei que mesmo pareado para a condição socioeconômica e educacional, os dados brasileiros todos são piores, né, e apresentei algumas reflexões de, que, que me pareceram pertinentes de como explicar essas disparidades, né, e com isso passo de volta então a palavra à mesa. Obrigada. Luiz, passo direto ali para, porque agora, agora a ideia é passar para a professora Clarice, a professora é professora coordenadora, né, do programa de pós-graduação em psicologia, isso, a Clarice Mosman, e ela faz a introdução e apresenta a Fernanda, né, aí depois a gente, depois, se tu me permite, eu tenho pelo menos uma meia hora, assim, no mínimo, de comentários ao Cláudio. Podemos reportar depois. Eu passo a palavra à Clarice, Clarice, agora eu controlo o tempo, Clarice, é contigo. Pode estar, vou controlar o tempo da Fernanda, então, só primeiro, gostaria de dar boa noite a todos, né, então, acho que depois dessa brilhante exposição aí do Flávio, já estamos todos cheios de inquietações, mas a ideia é a gente poder passar a palavra, então, para a professora Fernanda Serralta, que é psicóloga, né, possui doutorado também na área de ciências médicas no PPG de psiquiatria, ao qual o Flávio está vinculado ainda, né, a professora Fernanda é docente do nosso programa, PPG Psicologia da Unisinos, coordenadora do Laboratório de Estudos em Psicoterapia, Laepse, né, e ela está coordenando, então, uma pesquisa que está sendo realizada sobre saúde mental na pandemia dentro da Unisinos, né, vinculada aos nossos colaboradores, então, a ideia hoje é que a Fernanda possa compor junto com o Flávio essas reflexões, trazer alguns dados também de um estudo do nosso contexto específico, né, e aí depois, então, da exposição da Fernanda a gente passa para as nossas reflexões e questionamentos. Obrigada, Fernanda, é contigo. Obrigada, queria iniciar, assim, agradecendo muito a oportunidade de estar aqui com o pessoal da filosofia, aqui junto com o Flávio, debatendo essa questão da saúde mental durante a pandemia, é uma honra estar aqui, Flávio, contigo, né, eu falei para o Luiz, assim, que era um desafio também, e eu acho que é importante a gente colocar de onde a gente está falando, né, e aí eu fiquei pensando, bom, né, eu, diferente do Flávio, não tenho esta familiaridade com a interlocução com a filosofia, apesar de ter também iniciado meus estudos na filosofia, na verdade, eu comecei pela filosofia e daí fui para a filosofia que me botou na psicologia, né, descobri a psicologia por meio da filosofia, um caminho interessante também, né, mas desde então tenho me dedicado basicamente à psicologia clínica, como a Clarice falou, eu trabalho ali no PPG com estudos de avaliação de psicoterapia, né, e mais recentemente então em virtude da pandemia e aí uma necessidade, né, eu acho que o Cláudio estava falando assim, né, da gente saber como é que a gente está, né, em termos de saúde mental para poder aí pensar ações de prevenção ou de intervenção nesse contexto e a gente tinha essa preocupação dentro da Unicinos e daí surgiu esse projeto que eu estou coordenando e eu vou pedir licença aqui, eu vou, a minha fala, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu botar aqui para o início. Na verdade, esse projeto, ele, então assim, a minha fala vai ser pautada por uma apresentação dos dados desse projeto, né, e que eu estou desenvolvendo junto com o colega, o Murilo Zibete, e que parte dessa preocupação da própria instituição e que, e um desejo nosso, né, como programa em psicologia clínica, de também, nesse momento, ofertar os conhecimentos nossos, da psicologia clínica, para melhorar e pensar a saúde mental da população a princípio interna à nossa universidade, tá? Então, esse projeto nasceu desse desejo de conhecer melhor as demandas de saúde mental nesse momento da pandemia. Eu vou apresentar hoje alguns dados, é um projeto grande, vou apresentar alguns dados mais qualitativos e decidir, então, trazer a voz dessas pessoas, né, um pouco do que as pessoas estão nos dizendo sobre a própria saúde mental, então, vou usar a voz delas nesse momento, né, e a partir daí, acho que a gente vai ter vários pontos de ligação com as questões que o Flávio estava trazendo e com as questões também que podem surgir aí dessa interlocução com o público. Os números, eu trouxe alguns antecedentes, assim, para mostrar, assim, de onde a gente partiu, né, então, todos já sabem, né, eu não vou repetir aqui os números, mas eu tenho um dado que eu acho que é importante também para a gente pensar, que é um dado da Unesco, que mais de um bilhão, né, de crianças e adolescentes hoje fora da escola, né, só para mostrar, assim, o impacto real, né, no nosso cotidiano e dessa situação, então, dessa pandemia e que afeta, né, não só imediatamente, né, o nosso cotidiano, mas tem um potencial, né, e é disso que a gente vai falar de afetar por um período mais prolongado a nossa vida, né, e a nossa saúde psicológica. Então, assim, a gente vive no meio de muitas incertezas e uma questão que está colocada aí é uma pressão, né, da nossa sociedade com relação a respostas imediatas, né, em termos desta situação, né, então, a sociedade pede a ciência certezas, né, e a ciência não tem, né, isso gera também uma tensão até porque nós, como pescadores, sabemos que a ciência avança com as incertezas, mas a população e as pessoas, né, estão muito lanchadas e buscando respostas e, né, para a situação de angústia que estão vivendo, né, e talvez isso também repercuta nesta, né, em algumas questões aí que o Flávio mencionou, o descrédito, né, que a ciência também acaba tendo e sendo muitas vezes mal compreendida e atacada. Então, assim, a gente vive num momento que quem não está confuso não está bem informado, né, as informações são contraditórias, principalmente, eu acho que o Flávio trouxe muito bem essa questão do local, né, a nossa questão aqui no Brasil, as informações no Brasil é mais do que no resto do mundo são, né, todos sabemos disso, estão vivendo isso na pele, são extremamente complicadas porque elas são desencontradas dentro do núcleo do próprio governo, do núcleo do próprio Ministério da Saúde que deveria, né, estar nos orientando nesse momento. Então, realmente as pessoas estão bastante angustiadas e a gente considera, então, né, partimos do pressuposto que nós estamos em crise, né, entendendo crise justamente como esta mudança abrupta, né, desencadeada pelo coronavírus e que exige de todos nós um esforço adicional para manter a nossa homeostase psíquica. essa situação pode nos levar para uma situação de crescimento mental, mudanças importantes na nossa vida interna, no nosso modo de enfrentar a ansiedade, na personalidade, mas ela também pode, né, produzir níveis de adoecimento psicológico, de disrupção psíquica, né, principalmente em termos de ansiedade, estresse e depressão. Então, assim, a gente entendeu, né, que num primeiro momento se pensava que nós teríamos que enfrentar, e aqui fazendo uma analogia, né, uma corrida de 100 metros, né, a questão seria breve, a gente logo aí ia fazer isolamento social, mas logo aí já ia poder estar de novo, né, vivendo a vida normalmente, e isso principalmente também por falta de informação, e essas informações desencontradas que nós recebemos e nós fomos nos dando conta que nós estamos mais para uma corrida do tipo maratona, né, e esta duração do isolamento social e da tensão em relação a como é que vai ser a nossa vida daqui pra frente, né, então essa cronicidade vai implicar ou tem potencial para implicar em maiores questões de ordem psicológica, né, que a gente tem que se a ver. O que questões são essas? Essas fantasias, medos com relação ao futuro, né, ter que lidar com as perdas, o estresse, cansaço, burnout, né, a gente vai falar um pouquinho do teletrabalho, e isso pode, em alguns casos, desencadear ou mesmo agravar transtornos mentais pré-existentes. Há um certo consenso na literatura de que os impactos da saúde mental serão duradouros, né, e vão se estender muito para além do término dessa pandemia. Eu trago aqui uma figura que eu achei bastante interessante, né, que é uma estimativa, obviamente, né, desse médico norte-americano que faz o projeto as ondas de do problema derivado da pandemia na saúde ao longo do tempo, né, então, passada a primeira, a primeira onda seria o impacto da própria COVID sobre a mortalidade, morbidade, a segunda onda seria o impacto nas outras doenças que também necessitam cuidados urgentes e que estão sendo deixadas de lado, muitas vezes, né, em termos do atendimento em função da emergência do COVID. Na terceira onda seria o impacto nas doenças crônicas, né, porque as pessoas estão, sim, deixando de fazer atividades, né, tratamentos de prevenção, né, tem as questões, né, que o Flávio também mencionou, dos hábitos de saúde, alguns dos quais estão descontinuados durante o isolamento social. E a quarta onda que seria, então, as questões de ordem psicológica, os transtornos mentais e também os prejuízos econômicos, né, que ali a linha vermelha, a gente vê, assim, que seria mais elevada e mais perdurável também ao longo do tempo. Então, assim, pensando nisso, a gente fez, né, projetou essa investigação dentro da própria Unicinos e que é, na verdade, um projeto de pesquisa e intervenção longitudinal em que nós fizemos um levantamento das condições de saúde dessa população, que são os funcionários, basicamente, da instituição, e a partir desses resultados, nós estamos também fazendo intervenções, né, de cuidado psicológico, de psicoeducação, essas intervenções baseadas nos dados científicos que nós obtemos no levantamento e esse levantamento ele vai ser também continuado ao longo do tempo, pelo menos por três meses e talvez a gente amplie se isso for necessário. Então, assim, a gente aplicou um questionário, um formulário online e que é bastante extenso também e eu vou trazer para vocês e para a nossa discussão aqui para a mesa os resultados parciais, porque a gente ainda está analisando o dado, dos dados qualitativos, né, nesse formulário tinha uma questão que nós fizemos sobre saúde mental que aí, então, são os respondentes, né, que estão falando sobre o seu estresse e a sua saúde mental. A nossa população aqui da Unicinos, né, o público interno, os funcionários, aproximadamente 1.500 funcionários, nós tivemos 407 respondentes e, então, vou falar sobre essa questão aberta que perguntava sobre os estressores atuais. Então, 407 respondentes, né, a maioria mulheres, casadas e docentes e técnicos, funcionários dos técnicos administrativos, na verdade, a gente tem funcionários de todos os setores da universidade. as pessoas estavam há 59 dias em média em casa, né, e saindo apenas para as atividades essenciais uma ou duas vezes na semana. Então, a pergunta era essa, né, o que mais preocupava, o que mais estressava no momento, tá, e nessa questão 388 pessoas responderam, né, então, é um volume muito grande de informação para uma análise qualitativa, para reduzir, né, essas falas, então, a gente ainda está trabalhando um pouco nesses dados, mas, de modo geral, eles estão analisados, né, então, aqui a gente tem, eu organizei esses dados em sete domínios, esses domínios, na verdade, são temas, né, áreas temáticas para poder, então, pensar esses dados a partir dos elementos comuns nas falas das pessoas, né, então, o teletrabalho, então, aqui nós temos o teletrabalho, organização pessoal, as questões ligadas ao isolamento, preocupações com a saúde, as questões relativas à mídia e notícias, o contexto político e as preocupações com o futuro, então, com relação a, então, assim, a questão é quais são os fatores que estão gerando estresse nas pessoas, né, então, uma questão principal, e, claro, aqui tem o viés, né, a gente está falando de trabalhadores de uma universidade, né, então, muitas das questões versavam sobre o trabalho, mas as questões não dizem respeito a isso em todos os domínios, né, e por isso também trazer essas questões aqui para discutir com a mesa, porque a maior parte das respostas que nós tivemos nesse levantamento, elas poderiam perfeitamente ser transpostas, né, para uma população mais ampla, né, e muito provavelmente se a gente ampliasse, a gente está com já um projeto para ampliar o estudo para outras populações, muitas dessas questões iriam se repetir, então, uma questão que diz respeito ao excesso de trabalho, de demandas e de conexão, né, decorrentes que está aumentado, isso já existia, obviamente, mas que ficou aumentado com a situação do isolamento social, o cargo horário de trabalho aumentou exponencialmente, a carga de trabalho está potencializada pela presencialidade permanente do online, conexão ininterrupta, caráter urgente dos retornos, trabalhar mais horas em horários não convencionais, né, o trabalho invade fim de semana, à noite, às madrugadas, dificuldades técnicas relacionadas ao trabalho remoto, também apareceram as interrupções, travamentos, né, não ter equipamento adequado em casa, noite compartilhado, enfim, todos nós vivenciamos isso de alguma forma, falta de contato, interlocução com os colegas, perda de produtividade devido às interrupções no trabalho doméstico e a questão de nunca conseguir desligar do trabalho, o trabalho invade madrugada, finais de semana, invade feriado, tá, então isso sinteticamente domínio do trabalho. Organização pessoal, a sensação é que a rotina doméstica é extremamente cansativa, os serviços de casa, a escola, né, as crianças, né, quando as pessoas têm filhos em idade escolar em casa, estão tendo aula, né, então isso também é um fator estressor muitas vezes, né, dificuldade para estabelecer uma rotina e estabelecer os espaços de cada um dentro de casa, né, a casa agora também como espaço de trabalho. Em termos da organização pessoal, ainda a dificuldade, então, de conciliar o aumento da multitarefas, né, isso principalmente aparece entre as mulheres, mas também entre os homens, né, a dificuldade para assumir essas novas tarefas e conciliar o trabalho com essas novas tarefas, tarefas domésticas, né, tem aqui algumas falas, ao mesmo tempo que realizo o trabalho remoto, tenho duas filhas pequenas que me exigem atenção o tempo todo, isso causa estresse e preocupação, uma vez que não estou conseguindo executar minhas atividades do trabalho, diz essa mulher. E o respondente homem, a rotina com a filha e a esposa, né, são os fatores de estresse, a filha não entende que você está trabalhando, a esposa precisa de ajuda em casa, isso dificulta bastante. As questões relativas ao isolamento também foram muito mencionadas como extremamente estressantes e difíceis, né, principalmente as questões de sentirem, né, as pessoas estão se sentindo presas, o isolamento é vivenciado como algo imposto, né, porque ele é compulsório, contra a vontade, então há uma falta de liberdade e trouxe aqui a imagem, né, do Harry Potter, para quem é fã como eu, assim, da saga do Harry Potter, da prisão de Azkaban, os dementadores, né, seriam, assim, os coronavírus ameaçando desde fora, mas a pessoa, então, se sentindo enclausurada, sem autonomia, como diz essa outra mulher aqui, sempre fui ativa, não me incomoda não sair de casa, me incomoda não sair de casa, não poder realizar minhas tarefas com autonomia, então essa perda de autonomia, de liberdade para ir e vir, para fazer atividades ao ar livre, enfim, foi muito mencionada, eu acho que também tem uma questão aqui, fazendo um gancho aqui com o comentário do Flávio, da dificuldade do brasileiro, penso também que nós somos um povo mais sociável, que tem esse valor do contato físico, social, muito enraizado e as pessoas estão sentindo de fato como se estivessem numa prisão, essa foi a fala dos respondentes, a falta de apoio, de uma rede de apoio dentro, inclusive, de casa, ter que realizar as tarefas às vezes sozinha, isso aparece bastante nas falas também dos respondentes, uma contradição, o sentimento de solidão, sentir-se só, versus também essa sensação de nunca estar só, porque às vezes está a família, às vezes a família estendida no mesmo ambiente, falta de contato com outros queridos, as saudades aqui, um outro estressor diz essa mulher, é que meus familiares residem no interior do estado, ficamos com contato mediado tecnologicamente, isso amplia a saudade e ao perceber a carência afetiva dos meus pais, eu acabo somatizando as pressões. Preocupações com a saúde são muito evidentes, principalmente, o medo do contágio, isso aparece muito forte, são muitos participantes, falaram do medo terrível de sair, de contrair o vírus ou que algum familiar adoecesse, medo de sair para atividades essenciais e pegar o vírus, medo de contrair a doença, ficar muito doente e ter que ser internada, apesar de seguir todos os protocolos de segurança, tenho a preocupação de utilizar o poste público, ônibus e trem, de estar trazendo o vírus para casa, de contaminar a minha família. Temor e agravos à saúde física e mental de outros e de si mesmo, é uma outra categoria, o que mais me aflige é a possibilidade dele, ela está referindo aqui a um filho de sete anos que tem um perfil de risco, pegar o vírus e precisar de internação ou de ficar doente por qualquer outra coisa e ter que ficar em isolamento hospitalar. Tenho ansiedade e depressão, tomava medicamentos diariamente, mas aos finais de semana, quando consumia álcool, deixava de tomar para não misturar. O problema é que com o estresse, a necessidade de ingerir álcool foi aumentando para relaxar, então a medicação foi deixada de lado. Aqui tem um exemplo dessa questão que a gente mencionou antes, do quanto alguns dos cuidados com saúde podem ser descontinuados nesse momento de crise. Sintomas psicopatológicos foram bastante mencionados, principalmente ansiedade, estresse, somatização, depressão, desesperança e mesmo ideação suicida. Prejuízo no sono, piora na alimentação e ganho de peso, diz uma funcionária. Pesadelos horríveis com a morte de pessoas importantes para mim, diz outro. A questão da mídia e das notícias, especialmente do excesso de informação, de más notícias e das notícias contraditórias e o quanto isso gera angústia e sofrimento foi mencionado. Receber muitas informações ruins o tempo todo. Há uma tristeza a cada notícia. Tenho sentido ansiedade olhando as notícias, o que às vezes acaba gerando impacto no meu dia. O contexto político e social também aparece em algumas falas, principalmente as questões relativas ao descaso do governo e a falta de suporte social, principalmente com o descaso com que o governo nacional tem tratado a situação. Falta de segurança política, econômica, social e de empregabilidade, diz outra mulher. Falta de respeito da parte da população com o coletivo, com o outro. E a última categoria, então, as preocupações relativas ao futuro, como estressores. Nós encontramos o medo do desemprego e a crise financeira referida por muitos dos funcionários, a incerteza de se manter no emprego talvez seja o pior desse homem, o aluguel da loja que eu tenho, a incerteza se vai poder contar com essa renda ou não, incerteza sobre o fim do isolamento social e da pandemia e se nunca existir qualquer vacina para covid-19, assim como não existem vacinas para HIV ou herpes, por exemplo. Me aflige também a indefinição do fim dessa pandemia se voltaremos a ter uma vida dita normal. É outra preocupação. a sensação de incerteza de prazo sem limites, a incerteza geral, o medo de não saber como vai ser o amanhã. Normalmente não temos certeza de nada, mas nesse momento parece tudo muito pior. Então, assim, esses são os dados que a gente tem por hora analisados e em resumo o que isso nos diz, que esse isolamento social continuado em um contexto mais globalizado de suporte social e político frágil com notícias catastróficas, contraditórias, juntam, somando-se as vulnerabilidades pessoais que estão agravadas por essa situação do teletrabalho excessivo, da hiperconectividade, poucos limites sobre a vida pessoal e familiar, essa questão dos limites parece ser bem relevante, esse mix é o responsável pelo maior sofrimento psíquico do ponto de vista das pessoas que responderam ao nosso levantamento. Então, a gente tem aqui uma ameaça real do coronavírus como uma ameaça à saúde física e à integridade física e, portanto, também psicológica do indivíduo. Nós temos um contexto que aqui a gente pode pensar nesse mundo mais globalizado, líquido, como o Paulo nos traz, desacreditado do ponto de vista do, como o Flávio trouxe anteriormente, do ponto de vista do suporte político, social, de sustentação e isso está gerando e talvez um sofrimento aumentado aí na nossa, em algumas pessoas da nossa população, como é o caso aqui dos nossos respondentes. E aí a gente poderia pensar, só para finalizar assim, conhecer os caminhos a seguir diante desta situação. Não tem dúvida que a gente, o único caminho é o caminho do desenvolvimento científico, do pensamento crítico, do combate ao negacionismo e isso para promover as mudanças a nível individual.